Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é quarta-feira e a igreja começa um tempo novo, né? Porque hoje vamos celebrar as cinzas, quarta-feira das cinzas, começamos a quaresma, né? Por isso vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça em lavar o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Jesus nos convida a três atitudes concretas para fazermos uma quaresma aonde nós iremos nos preparar para a paixão morta e a justiça reição de Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor nos convida a jejuarmos. Jejuarmos de coisas concretas, alimentos, bebidas, para que nós possamos combater o bom combate. Renunciar aos prazeres da carne, até aquelas coisas que por direito seriam naturais para nós. Para que nós assim possamos perceber que o que realmente nós precisamos é ter uma intimidade com Deus, estar próximo a Deus e termos forças para renunciar ao pecado, a vaidade, o orgulho, a tentação. Isso a gente treina os nossos desejos, o nosso apetite, os nossos pensamentos, ações, que muitas vezes estão contaminadas pelas nossas consciências, fazendo jejum de coisas que eu realmente gosto. Carne, comida, doces, salgados, enfim, alimentos propriamente dito. Depois, o Senhor vai também nos falar sobre a oração. Preciso que nós sejamos pessoas de oração, entrar em nosso quarto, fechar a porta e ali estarmos intimamente com o Senhor, para que Ele nos ilumine, nos fortaleça, nos mantenha, nos sustenta para vencermos as dificuldades deste mundo, para que o mundo não seja maior do que o desejo de estarmos no céu. As tentações do mundo não sejam maiores do que o desejo de eu querer estar no céu. Por isso, a oração. Preciso também pedir discernimento ao Senhor, sabedoria. Tudo podemos, mas nem tudo devemos. E para complementar a caridade, a esmola. Não dar aquilo que somente sobra, mas aquilo que realmente vai fazer falta para nós. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não cai uma folha de bárbara, sem que Deus saiba. O Senhor sabe até o número dos fios do nosso cabelo. Ele sustenta os pássaros, os animais. Ele cuida do lírio dos campos, que são tão belos que nenhum artista neste mundo conseguiu fazer alguma coisa como é a natureza em si mesma, representar a natureza como ela mesma se apresenta para nós. Então, se as coisas são assim, nós podemos ser despojados. Nós podemos abrir mão de muitas coisas, para que também o outro possa ter um pouco de conforto, um pouco de coisas que eu abrindo mão, mesmo que aquilo seja necessário para mim, será mais satisfatório quando eu abro mão em prol do outro. Então, a caridade também passa pelo perdão. Assim como eu sou perdoado, eu também vou pedir a Deus a graça de perdoar o meu irmão. Mas é que a caridade é voltada mais pelo despojamento, pela doação, pela partilha de eu abrir mão de bens materiais, de coisas que eu tenho concretamente, sejam roupas, calçados, joias, bens materiais, mas principalmente o dinheiro e eu poder fazer a minha oferta, ou seja, na igreja, no dízimo, que é outra dimensão, mas ajudar concretamente uma família, uma pessoa. O mais importante é que nós pratiquemos esta caridade. E às vezes, porque temos dificuldades em discernir ou de não querer saber, não querer deixar que os outros saibam o que eu fiz, Então, eu entrego na igreja, em silêncio, escondido, na oferta, ou na doação, ou hoje na transferência do PIX, tantas formas, para que a igreja, com os agentes, juntamente com a comissão de investimentos e também do social, poderão levar os bens materiais a tantas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.